Oiê, adivinha quem voltou? Eu mesma? Gente, por que eu não postei vídeo no carnaval? Porque eu viajei. Por que eu não postei na semana seguinte? Porque eu fiquei atrapalhada com trabalho e faculdade. E não consegui conciliar e... É isso, ter dois empregos. O emprego lá e o YouTube é muito difícil, né? Então... Gente, quero aproveitar e falar pra vocês por que eu falo oiê nos vídeos. É por causa da diva. Ela que fala oiê. E eu como sou sem personalidade e não tenho criatividade, eu tirei esse oiê dela. Então é graças a ela que eu falo oiê. Foda-se, né? Ninguém perguntou, mas é isso aí. Viado! Eu me vejo de vida baixa e eu fico querendo apertar o air de tanto jogar de soldado, querendo me curar. Cara, a Tracer tem a voz de algum personagem de algum filme, que eu não lembro qual. Olha ele aí! Ah, ele procurando de costas. Captura, captura, viado! Ih, fodeu, junk, junk. Solado! Solado! Colte a carga, vambora, vambora, viado, vambora! A skin desse, desse gordão é louca. Déjà vu! É Déjà vu que ela fala. A viada já tem ult. Bem melhor. Bem melhor. Ah, vai explodir, vai explodir. Uh! Oxe! Calma que a dor passa. É meio, meio coringa, né? Gosta de, de... Entendeu, né? Não sei. Esse soldado tá, assim, perdidaço. Uhul! 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 Ah! Sempre ela, viado. Sempre. Espera por mim! Ah, eu tô. O nome da divina inimiga é anta. Amiga, quer dizer. Fui. É... É... O nome da divina! E aí? É... 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 Morreu Vai morrer Vai morrer Vai morrer Morreu Na hora certa Ele sempre fica de costas procurando Tá perdidinho Tá velho já Deve estar cego já Cadu com essa porra Deve falar uma palavra errada Sim senhor Isso Ei veado Ah Vai te prender fanube Bem melhor Ah não 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 Deja vi O outro toma dano Não sabe nem da onde Fica perdidinho Olha lá Puxa 100% Tranquilo Eta Que susto Viada Chexie Ah, isso acontece Aham Fala chocada Irado Contestando, contestando Peguei Deu certo Calma que a dor passa Acho que em desse goado é muito louca Só isso Ninguém vai votar em mim? Ninguém vai votar em mim? Alguém tem que ensinar a vocês Não tem que votar em mim? Não tem que votar em mim? Amém.